É muito interessante você ali mostrando a sua casa, o pessoal todo admirado. Casa nova, vida nova, né? Sim, se Deus quiser, a gente vai iniciar um novo ciclo em tudo, né? Tanto profissional quanto no pessoal, então tô bem empolgada. O pessoal adorou você na coreografia da música nova do Zé. Mais ou menos, dividir opiniões. Ah, mas foi mais positivo. Ai, sim, se Deus quiser, obrigada. Casa nova, tô muito feliz de estar aqui também. Nossa, eu nunca imaginei isso, Bia. É mesmo? A gente tava falando isso agora, eu e a Virginia, a gente nunca imaginou. É um programa nosso, né, dela e meu, aqui dentro da casa do SBT, que é o SBT que a gente acompanha também há muitos anos. E desde pequeno e hoje a gente tá dentro de casa, isso é muito legal. Agora, por favor, ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, conta um pouquinho do que vem por aí. Isso é péssimo, né? Porque a gente assina um contrato, tem coisas que não pode falar. O único spoiler que eu posso dar é, é muito divertido e é pra galera de casa rir muito. Intervenção O único spoiler que eu posso dar é, é muito bom.